Olá pessoal, mais um vídeo aí na área. Hoje a gente vai falar sobre como escovar um cavalo. Aqui temos uma escova de borracha, pode ver que ela tem um picozinho para passar no peito do animal. E como a gente pode usar essa escova? A gente pode usar nesta posição. Por quê? Porque é mais fácil de vê-lo se soltar e essa é a posição correta de estar escovando o seu animal. Mas sabe que eu tenho outra escova aqui que é bem mais interessante do que essa outra? Eu substituí aquela por essa daqui. Um pedacinho de madeira com uma serra, você coloca uma serra, quebra uma serra ao meio, coloca aqui, bem amarradinho aqui, não tem problema nenhum. E você pode escovar nesta posição, tem a posição de escovar, senão vai cortar o seu animal. A posição de você escovar é essa daqui. Porque se você fizer assim, vai cortar o seu animal, tá? Então, com essa escova você pode estar sempre escovando aqui. O pelo que está solto ou que não esteja solto, vai sair tudinho. Como vocês estão vendo aqui, esse barulhozinho é normal, tá? É porque é a escova, esse barulho é normal. Escovou o animal todo, tem o procedimento. Você vem aqui com outra escova. Essa escova aqui, pode ser uma mais macia, mas eu uso essa porque tira também a poeira do dentro do peixe, que ela é um pouco dura. O que é que você faz? Tirou o pelo que está solto, isso no animal todo. Então, eu estou fazendo isso só porque vai concluir o vídeo, mas... E fazendo o animal todo, feito isso aqui, tirou o pelo. Então, eu venho aqui, uma franela normal, úmida com água, tá? Úmida com água. Passo aqui no animal. Pra quê? Pra que o pó, o pozinho, a sujeira que tiver, saia todinha aqui nessa franela. Tá certo? Você vai ver aqui, ó. Que a poeira vai sair todinha aqui, ó. Saiu aqui, passou todinha, tirou a poeira. Isso fazendo todos os dias, tá? Tirou a poeira aqui do animal. Você vai aqui, já passa a mão, vê que o pelo está bem lisinho, tá? Todos os dias, você fazendo isso, o pelo do seu animal vai ficar liso. Só que a gente tem esse produto aqui pra passar, que é pra dar brilho no pelo. Você vem aqui, ó. Passou aqui. Se você não quiser comprar, não precisa. Tem que ir só pra dar brilho e dar um cheirinho, um cheirinho, um aroma diferente. Aí. Aí. Não. Não. Aqui, ó. Vem pra cá. Mostra aqui. Mostra de pé. Deu aqui, você pode prestar atenção que deu brilho aqui na pele do animal. Entendeu? E o cheiro também. Fica. Bem. O animal pronto aí pra. É isso aí, galera. Deixa aí o. Um like aí no vídeo. Deixa lá um joinha. É isso aí. Tchau, tchau. Mais um vídeo aí pra vocês.